Chegou a hora do café da manhã, a gente quer saber pra onde que ele foi. Quem é o telespectador que vai receber? Fred Silveira, toda a equipe da Record TV Goiás, representada por essa equipe que tá ali na rua, vai ganhar esse kit delícia da rancheiro, tá bom, gente? Eu que não sou boba nem nada, já pedi Gisele, já providenciou aqui pra mim o meu cafezinho rancheiro quentinho, viu, Fred Silveira? Tô aqui, ó, ó a fumacinha, gente, tirando o meu cafezinho rancheiro, delícia. Já vou pegar minha rosquinha aqui também. Enquanto isso, me conta, meu querido, onde é que você tá? Na casa de quem? Quem que é essa turma boa aí? Manu, olha, eu, enquanto você toma o seu café da manhã aí, onde você tá tomando o seu rancheiro, eu já espalhei os produtos rancheiro aqui, também delicata, tá aqui os produtos espalhados na mesa e eu tô hoje na casa da Ana Paula. A Ana Paula e a família que prepararam um super café da manhã pra gente. Pernambucana? Pernambucana veio pra Goiás há quanto tempo? Bom dia. Bom dia, 30 anos atrás. E o maridão é o? Baldi, São Paulo. Zoião azul. Zoião azul. O zoi do bicho, pega aí, ó, por isso que ela apaixonou, mostra aí. Olha lá, apaixonou fácil. Até porque, Manuela, eu tava conversando com eles aqui, ela chegou, a Ana Paula chegou em Goiás no outro dia, foi numa festa, chegou na festa, veio esse zoião azul e disse assim, meu Deus, que homem é esse? Que homem. E aí já foi morar junto? Sim, com certeza, não perdi tempo. Mas você é danado, hein? Rapaz, aqui é ligeiro. São quantos anos de casamento? 30 anos. Quantos filhos já? Três. Três filhos, 30 anos de casamento. E a Ana Paula preparou pra gente, ô Manu, vou lhe pagar uma caixa de chocolate se você descobrir o que é isso aqui, Manuela. Porque a Manuela é rica, ela, esse negócio aqui lá na França chama chuchuio. Manu, o que que é isso aqui? Tá parecendo um bolinho de chuva, é isso? Rapaz, eu tô falando pra vocês, o rica é diferente, acertou na primeira. Na primeira, bolinho de chuva. E Manu, pensa num negócio que tá gostoso, quentinho. E ó, foi feito ali, ó. Ó, pensa na casa luxuosa, minha filha. Aqui tem fogão a lenha que é usado. Não é de enfeite não, viu? Isso aqui você cozinha todo dia, você falou pra mim que gosta de cozinhar. Sim, tô quase todos os dias eu desço pra cá, acendo fogão e faço o que tiver de fazer. Agora, menina, você falou que chegou aqui, foi uma luta danada pra chegar onde chegou hoje aqui. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Com a graça de Deus estamos aqui, né? Trinta anos de que Deus me concedeu de ter essa família, né? Uma família linda, três filhos, de conquistar a minha família. E o homem dos olhos azuis. O homem dos olhos azuis, com certeza. E esse aqui é o genro, como é que é seu nome? Gleitson. O Gleitson é o genro, ele fica muito tempo aqui? Ai, Jesus, todo dia. Não sai daqui. Não sai daqui. Não tem casa, não? Tem. Tem? Tem, mas é apaixonado na comidinha da sogra. Olha o fogão aqui, né? Você é apaixonado na comida da sogra, meu irmão? Completamente. Você é daqueles genros que vem todo dia tomar café na casa da sogra? Café, almoço e janta e se deixar o duro. Você é um folgado, na verdade. Leva a filha e vem comer aqui da despesa. Com certeza. Eu metei um garfo aí, né? Manuela, esse aqui é aquele genro cara de pau, minha filha. Não sai da casa da sogra. E hoje eu quero primeiro agradecer por estar recebendo a nossa equipe aqui na tua casa, nesse local lindo, gostoso. Aqui é o lugar onde a família mais fica. Com certeza. Direto a gente vem pra cá. Ali é muito quente, né? Tá um calor muito grande em Aparecida de Goiânia, em Goiânia. Então a gente desce pra cá e aproveita. Fica aqui o tempo inteiro. Manu, é o seguinte, a Ana Paula preparou essa mesa, olha que delícia. E nós entramos numa discussão aqui, porque isso aqui lá no meu estado chama beiju. Como ela é pernambucana, ela diz que lá o nome é outro, que é a tapioca, não é isso? Tapioca. Mas lá no meu estado é beiju, beiju, tapioca é a mesma coisa. Manuela, o trem tá recheado. O que que tem no recheio aqui, meu bem? Presunto e mussarela. Você que fez? Eu que fiz. Você não comprou na padaria, não? Não. Manuela, deixa eu contar um negócio pra você, minha irmã. Bota aí um café rancheiro pra mim aí. Coloca na chica, porque a Manuela já me fez inveja lá. Manu, estamos aqui trazendo e presenteando esses nossos telespectadores com os nossos kits. Fala, Manuela, tô te ouvindo, minha filha, fala. Bolinho de chuva e tapioca, duas coisas que eu amo, como muito, lá em casa. Bolinho de chuva, quando eu era menina, tinha sempre, eu me lembro dos dias mais fresquinhos, assim, e de dias de chuva, em que a gente tinha bolinho de chuva, só que normalmente lá em casa passava naquele, na canela com açúcar. Ela consegue falar aí, mais ou menos, de cabeça, rapidinho, a receita desse bolinho de chuva dela? A Manuela quer que você fale a receita do bolinho de chuva. Deixa eu mostrar aqui, o Carlão vai mostrar o bolinho de chuva aqui, ó. Nossa, Carlão. Hum, tá quentinha ainda. Qual que é o segredo de um bolinho de chuva bom? Muito amor, de dedicação. E a receita, mãe, tá tentando enrolar, porque ela deve vender. Ela vai vender esses bolinhos de chuva aqui no bairro. O que é que tem no bolinho de chuva? Olha, o bolinho de chuva vai farinha de trigo, ovo, açúcar, uma pitada de sal, uma pitada de fermento e água, ou leite. E amor. E amor. E amor, né? Como é que você chama o maridão? Meu bem. Vamos falar com o meu bem, hein? Meu bem, deixa eu te contar uma coisa, Manuela. Manuela, você que tá em casa, olha a curiosidade. Esse cara aqui ajudou a montar a torre nossa de transmissão da Record lá no morro, não foi? Olha, que legal. Esse é o teu trabalho? Esse é o meu trabalho. E o Brasil montando torre? Esse Brasil, ponta a ponta, todos os estados. Manuela, se hoje nós estamos chegando na casa do telespectador, esse rapaz é que é responsável, né? Quantos anos você faz isso? Olha, eu tenho uns 22 anos que eu trabalho nessa área de montagem de torre. Que bacana. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Trabalhei. Obrigado, meu irmão. Trabalhei 11 anos na empresa, fichado, e hoje eu trabalho por conta própria. Você é empresário? Eu trabalho por conta própria. Hoje o homem é rico. E aí, além da gente mostrar essa família linda, mostra as meninas também, ó, as meninas do Zói bonita, esse povo daqui, olha aí. E aí nós temos aquelas ali, quem que são aquelas ali? São minhas vizinhas, é a Magda e a dona Iracina, a Índia Iracina. É a Índia? Índia pura. Pura? Ela fala português? Ô, 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 Manuela, elas pedem coisa emprestada, aquelas vizinhas que pedem açúcar, óleo, gás, essas coisas? Com certeza. Pede? Quem que pede mais das duas ali? Mostra as duas lá, a Índia ou... Quem que pede mais? Eu. Você que pede pelas duas? Manu, peraí que eu vou conversar com essa mulher, peraí que eu vou conversar, quem que é a Índia? Essa que é a Índia. O que que ela fica pedindo pra vocês lá? Ah, ela pede açúcar, é óleo, é café, é tudo, é... Arroz. Arroz. E qual a sede? Uai, mas tem que arrumar, né? E quanto tempo vocês são vizinhas? 23 anos. Já é quase parente, né? É, parente. Ela chama a senhora pra vir almoçar aqui? Chama. Mas demora? Não, não demora muito, não, mas só que... Pra pagar as coisas que ela pede na sua... Não vem, eu não venho. Por que que você não vem? Uai, você sabe, né? A senhora é Índia, qual que é a etnia? Manuela, ela é Índia, mano. Como é que chama a Índia o quê? Ai, sabe, que delícia, gente. E você, meu amor, é vizinha também? Também. Por que que chama ela de Índia? Não sei. Por que que chama a senhora de Índia? Porque eu sou índia mesmo. De qual etnia? É... Carajá. Carajá? A senhora fala alguma coisa carajana? Não falo. Vamos tentar nós dois. Porque eu não fui criado lá junto com ele, não. A senhora de Índia não tem nada, quase. Eu tenho, tem. Eu sou... Sangue. Sangue de Índia. Se eu soltar a senhora agora no mato, a senhora consegue se virar? Não. Mas, gente, por que que não se vira? Tem muita fruta. Oh! É, Manuela. É, Manuela. Pensa num bate-papo gostoso. Rapaz, é isso que é bom. É aquela vizinhança que acaba virando parente. E a gente vem pra cá justamente pra trazer essa alegria. E, claro, ter essa aproximação com o nosso telespectador. Eu quero te agradecer muito por receber a nossa equipe aqui, por levar a sua casa até a casa do nosso telespectador. Nós vamos comer muito aqui. Obrigado pelo bolinho de chuva. O que que você faz mais nesse fogão, além assim? Galinha caipira, porque eu sei que você tem uma criação ali. Fran caipira, é carne na chapa, é arroz carreteiro. É tudo que falar que é pra fazer, eu faço. Agora me conta uma coisa. É, só pra falar aqui. Você sabia que a Manuela é uma das maiores cozinheiras que existe no Brasil? Sério? É. Ah, então nós vamos fazer parceria, oi. E vou te dizer mais. Depois você entra no Instagram dela, que ela tá crossfiteira agora, com a barriga de tanquinho. A bicha tá que tá fazendo exercício. É, ó, isso é bom pra saúde, né? É. Vamos dar um tchau pra Manuela. Manuela, mais um Café da Manhã na sexta-feira. Obrigado, rancheiro. Obrigado, Delicato. E obrigado, Ana Paula e a família. Um abraço pra vocês. Tchau. Até semana que vem. Beijos pra todos vocês. Eu sigo daqui, ó, com meu cafezinho rancheiro, minha rosquinha. Tem coisa melhor que molhar a rosquinha assim, ó, dentro do café, não é? Vai lá, ganhar o seu também, viu? Garantir o seu.